Olá, salve, salve, quinta-feira e mais um Radar chegando ao vivo na tua TV ou dispositivo Móvel pelo Sinal Digital da TV e também pelo nosso site www.tv.com.br E no programa de hoje a gente tem agenda para tu te programar, porque afinal de contas o final de semana já está se aproximando Também tem o nosso quadro Seleção e a gente ainda conversa sobre o projeto Música na Calçada Que além de show, também serve para levantar uma grana para a percussionista Alexandra Amaral Viajar até os Estados Unidos, fazer uma série de workshops, na realidade fazer não, fazer ministrar Ela que vai ensinar os gringos a fazer um som, bacana? Então confere daqui a pouco como é que funciona isso tudo Bom, e além disso tudo, ao vivo no nosso palco tem o som com a banda Flander 72, então bora de som rapaziada Eisha, vocês estão aqui a casa O que é isso? 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 lá no Facebook também pode saber dos próximos eventos. A ideia é continuar fazendo eventos. Esse projeto vai além. Depois vai ter a segunda edição e o Batalá tem grandes projetos para essas novas edições. Futuramente vocês vão ficar sabendo. É um projeto maravilhoso. Então está aí a oportunidade de não só curtir o som de uma galera e várias expressões artísticas que vão estar lá por lá e também dar uma força para a Alexandra Amaral, educadora musical, mestra de bateria, primeira mestra de bateria do Brasil, percussionista e seus convidados que vão estar rolando o Música na Calçada lá na Casa Rosa CB que fica na Rua da República 163 na Cidade Baixa. Também para ter mais informações passa no facebook.com ou Batalá Produções aí Produções sem cedilha e sem útil. Alexandra, boa sorte aí. Estaremos por lá também e bons sons e boas batucadas pelo mundo aí, certo? Obrigada, obrigada a todos. Espero vocês lá sábado. Beleza. E por aqui a gente segue de som com um pouco mais de música da Flanders 72. Então Flanders 72, bora de som, gurizada. Música 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E tem muita consulta pela galera então prestar atenção na agenda da Flanders para começar a se ligar já e correr nesses shows aí porque depois os guris saem em viagem e depois dá aquela descansada para depois começar a fazer os palcos de novo aqui no Grande do Sul. E o CD como tu disseste, né, cara. vinyl tá rolando aí então pra galera procurar nas plataformas, procurar também nos shows pra adquirir o CD em mãos com vocês aí e fora isso já tem alguma está rolando as plataformas para a galera baixar e escutar, as múzicas já tão dignas aí ou tem que só comprar? Sim. Tá no Spotify, tá liberado no Spotify, Deezer, todas as plataformas de música padrão, assim. Tem no YouTube também, tem os clipes também no YouTube. E o Lp ainda não chegou, ele ficou pronto, ele foi feito na Alemanha, e daí ele vai vir pra cá, acho que em fevereiro, por aí. Por enquanto a gente tem o CD, e o CD japonês que tá ali, né? Ah, duas edições, vamos mostrar a versão japonês. Fecha aí, mostra aí. Aqui, enquanto a gente mostra aqui, também na sequência, a gente já mostra aí as redes sociais dos guris, onde encontraram os meninos da Flanders 7.2, pra poder saber onde adquirir, como adquirir esses discos. E lembrando que o Gastro Club rola amanhã lá em Montenegro, junto com a banda Full Max. Beleza? Então a gente faz o seguinte, o radar de hoje vai fechando por aqui, com um pouco mais de Flanders 7.2. E a gente volta amanhã, ao vivo, sexta-feira, o último programa da semana. A gente fecha essa quinta-feira com um pouco mais de punk rock, e amanhã nós estamos ao vivo. Valeu, galera. Valeu. Bora de sol. Obrigado. 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 Yeah, yeah, yeah. I'd like to be a player too, forever. Why did you find a war zone that goes straight to your heart? I need to find a war zone. Yeah, why did you find a war zone?